O que é isso aí é? É, a Unidade Booying para não ter mais nenhuma. O que ferra mais do que agora é essa quantidade incrível de... Senhor lendário que os caras tem aí por aí. Jogo Vampire! Zogasse! Eu tenho agora ou não sei o que é zogasse. Vamos lá. Pelo menos um portão permanece firme aí, né? O que os elfos novos iam fazer aqui? Opa, chegou o caos aí, ó. A invasão. Atenção do caos. Precisamos de terríveis vinhos do norte. Tentáculos espalhar sua mácula para além dos ermos malditos. Semelha discorde pela terra. Suas forças perversas se fortalecem. Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de convulsão de seus deuses malignos. Esse é o caos. Estão um bando de guerreiros salteadores liderados pelos mais fanáticos e os senhores do caos. Disposta a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. Cada vez mais, guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro dos erros do caos. Sob um vínculo poderoso que transcende suas resvalidades mesquinhas, Deus impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O vínculo final se aproxima e a única esperança está na força. Beleza. Esse aqui a gente já leu. É muito notificação, vendo. Aqui. Defesa corpo a corpo. Onde tem que colocar o do Gregg na real. Eu tenho visto o futuro! Eu tenho visto o futuro! Vem pra cá porque eu acho que já vai fazer a missão do Urzeg Fina Garonde Vamos fazer a ultima missão de busca do Urzeg O seguidor acaba encontrando facilmente o exército de Super Squiggy de Dente Serra nas montanhas cinzentas O Senhor da Guerra dos Goblins está se sentindo confiante Capaz de enfrentar a ilha do Profeta de Gork Mork O Xamark Selvagem ordena a sua horda a partir para cima do Dente Serra Ele quer o bicho espigoso dele de volta Vamo lá Vamo lá ver Na Garonde contagem regressiva para a morte Vamo lá ver 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 Plante E eles são Mifters Meados que estão roubando meu bicho Temos que ir e ensinar eles uma leitura Ensinar eles não se mexer com o grande profeta verde Maldito mosquito Sumiu Vai ser dificil segurar a invasão na garota E se eu aumentar o tamanho dela Catei o Bastardo Solateiro e o exército dele Nunca mais vai mexer com o meu bicho esquigoso Vamos ver Tem que ter mais gente aí, o exército está muito fácil Eu demorei para fazer a missão de busca Tem que ter mais gente comenta muito fácil Hum... se colocaram os Super Squigs antes Quer dizer que se colocaram os Super Squigs agora nessa batalha Não tem ninguém para explodir eles antes Vou mandar o gigante lá e abraço Essa batalha que foi refeita velho Não tinha desde o começo do Warhammer não Quando tinha o Urzeg Se a batalha foi refeita Podia ter mexido tantas coisinhas também Mas tá bom né Tá bom não tá né Mas tá bom né Cuidado Cá, cá, cá! Tão rosto! Tão de volta, bala! Tão de volta, para cá! Tão de volta, para cá! Cá, faz uma pertalação A batalha! A batalha está aqui! A batalha está aqui! Lá vem eles! Sacrifices pelo time! Ainda estamos vivos, de alguma forma a gente está vivos! Explodiu mais um, estamos vivos ainda! Mais um! Ainda estamos vivos! Ainda estamos vivos! Tem 14, mas a gente está vivos ainda! Nossa, eles explodiram ali no meio, fodeu! Calma aí! Tem muito orca aqui mesmo! Tem muito orca aqui mesmo! Só para eles no meio de todo mundo ali mesmo! O cara tem mais deles? Caralho! Quantos squeaks estão com essa área explosiva? Caralho! Tem muito squeak explosivo do outro lado ali mesmo! Caralho! Caralho! Tem muito orca! Tem muito orca! Caralho! Pronto! O gigante nem sentiu, mas ele tomou rola ali! Então acho que ele sentiu assim! Só tem super squeak na esquerda ali! Caralho! Será que dá para acertar uma pedrada ali e matar eles? Caralho! Caralho! Ai caralho! Tem um PC aqui! Viverzeg também, né? Viverzeg consegue! Duvido que esse aqui vai dar algum dano neles! Caralho! Viverzeg! Caralho! Caralho! Pegarei eu! Caralho! 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 É só isso que sobrou da batalha Tá escorrendo, beleza Caramba, meu bicho Eu só perdi um orque selvagem ali que a gente jogou pra sacrificar Bicho esquigoso, outra hora era um xamã Agora é uma fera transmutada por Urzeg Guardada como exemplo da pujança do Profeta Verdão Resistência física é 5%, capacidade de heróis de xamã é mais 1 Nível dos heróis recrutado é mais 5 para xamãs de todas as províncias Imaculado é mais 5 para províncias local e habilidade passiva Bicho esquigoso que aumenta a taxa de recarga de potência e reserva de poder É agora que não falta magia mesmo pra gente Urzeg, vamos ir lá pra brigar com o caos Inclusive eu preciso aqui Tem algum negócio pra equitar o orque selvagem que eu perdi um aí Fazer uma aqui ó Fazer uma aqui ó Pode atacar esse cara aqui Talvez isso seja um combate Você tem que ir para o orque selvagem que eu perdi um Você tem que ir para o orque selvagem que eu perdi um Talvez eu deixe o T-Zé no castelo Von Halken defendendo ali Porque ali vai dar pra fazer uma defesa bacana Pode ir em marcha Não Não Mas já foi Mas tem o Exército Fudo Império ali Achei que tinha menos gente Dá uma volta pra cá A Zog pode colocar aqui Aqui Existe Squeak sei lá o nome dessa bagaça Existe o Squeak gigante Existe o Squeak gigante sim É hoje É hoje O Threads vai correr pro outro lado ali Vamos acompanhá-lo Tá aqui Aqui o Mas A gente vai pra floresta Devastar essa bagaça Provavelmente o O Norge vai querer pegar a cidade pra eles aqui Já que eles estão sem né Peraí que eu já mexo em você A Zog Os heróis podem atacar aqui agora Temos as torres de circo Vamos lá rapidinho Acabar com o tempo off Dá uma atacada secantola aqui mesmo Mostrada O que é a torre? Mais grande Kn kr FAZ Que vado a nós? Casse todas na torre? De primate Grande Mostrada Kn kr Confian A e o que? Bosta no desenho Agora se fazer parte do grupo que tem montaria, então fica aqui de trás. Esperar até chegar a pagaça ali. Tem que estar boa essa torre para uma cidade que é level... Cidade pequena, cidade povada pequena. Normalmente só melhora se tiver marca ou se for povada principal. A qualidade do tiro. Vampiro aqui. Próximo, sim? Lançar na sua vida. Eles fazem! Grande, comando no Morro! Rádio! Cala em Palácio! Muitas raras escatadas. Colocando na sua vida. Aqui Tá limpo Vamos abrir aquelas anasferas ali embaixo Um desafio digno O maior e cruel do mundo No primeiro lugar Ele perdeu metade da vida O maior e cruel do mundo O maior e cruel do mundo Sim, sim Sim, sim Ah, sim, tudo bem Quero matar algo Ah, pavou os heróis, parceiro Ele tá morrendo aqui, velho Não é um problema O maior e cruel do mundo O maior e cruel do mundo O maior e cruel do mundo Sim Robots A gente vai jogar a gente em um canto da parede No meio A gente vai jogar a gente em um canto da parede Então a gente tá cercado É a armadura de um buraco Não tem mais de buraco Pronto 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 Eu estou morto! O que é isso? O que é isso? Quem é que eu coloco? Coloco! Eu sou o primeiro! Ah, sim, tudo bem! O maior, ruim em sua porta! Kaku! Só os barulhos, bonk, bonk! Não! Não, 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 não. A guerra! A guerra gloriosa! O cara tá com machado sem ter parte cortante, mas enfim, sei lá. É, amanhã é segunda, rapaz. Não tem aula? Boa. As minhas logo menos estão aí. Acabando também, espera. Chega a época de prova, entregar trabalho e adeus. Até sei lá como, pra fazer a próxima, porque não tiver saco. Tem uma preguiça. E aí, o que vocês fizeram? Você acha bonito isso? Olha isso. Olha lá. Já nem começou a bater no portão aqui, não mal. Espera aí. Eles lutam, eu choro! Estabem-me na frente! Estabem na frente! Estabem na frente! Acabou. Gobal Warboss. Great and powerful Warboss. E vamos a sequencia de level ups. O que foi tudo? Vamos falar em publica. Aqui. Investida. Força da arma. Investida. Investida. Ah lá, foi todo mundo. Tá louco. Muita gente. Gouke Morkok coming. Gouke Morkok coming. Vem pra cá. Gouke Morkok coming. Vem pra cá. Vitória pica. Violência! Vitória pica. Vitória pica. Com certeza. Imortalidade pro Azog. O que você quer? O Azog quer eu. Vem pra cá. Vivo todos. Vivo todos aqui. Gravãoiałboss. Vigoes. Beleza, você aqui e aqui e aqui Que isso? Como assim Junior? O que aconteceu? Faltou 3 dias, ai é foda Mas tinha justificativa ou você só faltou mesmo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Maravilhoso Não tem como não Faltou para ver minha live é foda Não posso não O que foi isso? Show us the enemy Move it fast Here we go E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está! Aqui está! Here we go! Let's kill him! Stoppers ready! Beguns! Stoppers! Beautiful! Fight! Kill! Come on! Come on boys! Face me! Stoppers ready! Stoppers ready! Go to me! Get prepared! Die! Great skin scum! Yeah! Long takes take! Great seeds! Move it fast! Robots! Here we go! Delta! Get ready to live! Oh my god! Move it fast! Move it fast! Next track! Move it fast! Move it fast! Move it fast! Move it fast! Que difícil né meu! Muito difícil! Perdi quatro unidades aqui! Beleza! Então aqui a gente vai ocupar! Fechar a Voz de Midland! Obediência! 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 A graça do jogo é jogar! É! Todo mundo junto aí! A graça sempre foi essa! O jogo sobrevivei sozinho! É o que eu sempre falo! O jogo é saco jogar jogo sobrevivei sozinho! O legal é você juntar galera! Falar um monte de besteira aí o dia inteiro! Até não aguentar mais e farmar! E falar mas eu tô morrendo aqui! Preciso dormir! Se não já viu! Mas infelizmente eu ainda não descobri como resolver o problema! Essa semana eu vou tentar fazer de novo o negócio lá antes da minha aula! Do servidor dedicado aqui ver se resolve alguma coisa! Tentar fazer o negócio de abrir a porta aqui pra criar o servidor! Não garanto que vai funcionar e se vai resolver o problema! Mas é uma tentativa aí! Porque pagar servidor dedicado eu infelizmente não tenho condição ainda! É muito caro! É muito caro! A perna joga legal geral jogando em grupo viu! É bem legal cara! Acho que quem é esse cara aqui mano! Azer se perdeu do Asaga né! Quem é esse cara velho! Os deuses! Os deuses! É que eu ia atacar esse cara aqui né! Que eu não aguento mais ele enchendo o saco aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caras gigantes, egg?! Por que assim! Tem um blurger para pegar aqui também! Não recortei com exército nenhum! Eu acho! Então, tira esse daqui que eu vou pegar o Blurga lá depois Rubro, vamos pra cá Ainda tem cidade do Belegar aqui O cara quer zon fazer o marco Grande templo de Grunin ocupado Tendo caído das mãos anãs O grande templo de Grunin ainda tem muito poder Suas forjas perto do templo produzem bens de maior calibre que o normal Ainda gerado mais 500, o nível do senhor é recrutado mais 1 Custo de construção menos 50% para todos os constrões da província Ainda de comércio mais 7% Armadura mais 5% para toda facção Beleza, vamos colocar aqui Aqui Fura tripa Vamos melhorar seu exército aí o máximo possível para que você consiga brigar com o caos aí Vai ser difícil, porém Tentaremos Aumentar o alcance é uma boa, mas é melhor pegar o negócio de... Ah, o Blurga tá aqui na real O que eu tenho aqui Não tinha lembrado Alcance... não, redução o tempo de recarga também E aqui também dano Não tem mais sucato Em quem eu posso lançar aqui a braba? Porque no caos não dá pra lançar, desistir cidade, infelizmente Não faz muito sentido esse bagulho, mas seria legal se desse A Bretonha tá força 11 Acho que eu vou segurar o Ag por enquanto, velho Os dentes tem valores diferentes? Hum, não sei, velho Realmente não sei te dizer Você diz de acordo com o Ork que caiu o dente? Acho que eu vou mandar esse cara aqui pra atrapalhar o caos aqui Você também Os heróis do azar, essa porra aqui Decreto, obediência Aqui em cima também deve ter, né? Já coloquei, show Falta alguém É pra lugar nenhum mesmo Acidente maior e os menores? Realmente não sei, cara Se tem Zang, boa noite Já apertei isso Mas queria saber a sua opinião Pelo que você viu Vale a pena compartilhar o Warhammer 3? Vale Se você gostou do 1 Você gostou do 2 Então você vai gostar do 3 Se você aguentou o 1 e o 2 Você vai aguentar o 3 Ah sim, mas eu sou meio suspeito pra falar, né? Como eu já falei aqui O canal que tem Quantas horas? Deixa eu falar atualizado aqui Só um segundo Só um segundo Minha Steam tá meio lenta aqui É, achei que tá meio lenta Mas enfim O canal que tem, sei lá 3.800 horas Que é o que eu tava perto Do 3.700 Talvez esse canal Seja meio suspeito pra falar isso pra você Mas Vale a pena Com certeza No companhia do Warhammer 2 lançamento Ao invés de alguém me lançar sem muito conteúdo Só depois de receber a atualização Não, esse link Vai ser a mesma coisa que o Warhammer 2 Vai lançar o jogo Vai ter as facções de lançamento do jogo, né? Deixa eu ver o negócio aqui Ah, vou tentar defender isso aqui Porque esse mapa é legal 3.800 e 5 horas Então é isso aí Tá, aqui eu vou colocar os javaleiros Pra ativar essas torres aqui O bom é que aparentemente Vocês vão vir pela ponte Vem pela ponte é legal Porque aqui eu quero defender Falar pra você é que faz um tempo Que eu não defendi uma batalha nessa cidade aqui Eu acho muito foda esse mapa Vou deixar dois Orcs Selvagens aqui Um aqui E vou deixar dois aqui na direita Que eles podem vir daqui também Sim, é justo Espera promoção 3 Porque também se você não tiver com pressa Aproveita e espera promoção Muito melhor A foca os espingardeiros deles ali Que é bem chato Sim, aprendemos a usar as torres de canhão do Império A nosso favor Tem um cara voador ali O Albrecht É um problema É tudo que eu queria aqui Que eu quivesse mais um jogo Batalha de ponte Eu adoro batalha de ponte Acho muito foda Boa noite, bom descanso Fala pela presença E tem mais, né? Aparentemente eles desistiram E tá vindo todo mundo pelo meio também Vou acertar aquela bateria de foguetes ali Eu acho que dá pra aproximar muito a câmera aqui Olha só Olha que beleza Isso aqui que falta em Cerco de Warhammer, cara Eu tenho o Hang Ground pra colocar arqueiro Enquanto eu seguro com a linha de frente ali Faz muita falta isso Mas eu não vou atacar pro outro lado Pode ter que ter todo mundo pra cá, velho E aqui é o lutor É o herói lendário Preocupante brigar com ele Sim, sim É o senhor lendário dele Mas ele tá moscando aqui Ele mandou ele pra batalha Sei lá porquê Enfim Máquina assim na máquina Lá porquê Lá porquê Lá porquê Lá porquê Lá porquê Láeveram Eliminador E aí Aqui Aqui Javalera aqui agora também I Novo Tá Certo E aí Vai Vamos lá! Aqui nós vamos! Vamos pegar ele! Fechá-lo! Jogos, garoto! Jogos rápido! Jogos, garoto! Jogos! 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 Onde está a arma? Jogos! Vamos fazer isso! Vamos encontrar! Jogos! Ai que belezinha! Defesa de ponte! Jogos! 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 E agora por que o general dele não quis atacar? Não faço a menor ideia! Jogos! Mas aí outra dúvida! Sabe dizer se para jogar com o Power Rangers 2 precisam ter as mesmas DLC ou não faz diferença? Não precisa! Só precisa estar no mesmo jogo! Seja o 1 ou seja o 2! Se você tiver todas as DLC você vai conseguir jogar com tudo! Se seu amigo não tiver, ele vai precisar jogar com o que ele tem! Mas não vai afetar o jogo de vocês não! Jogos! 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 interior! Não vai rolar cara! Não vai! Esquece cara! Infelizmente! Esse foi o stack que eu estava procurando, ele vai pegar na game thank you off ali! Eu acho que tem outro no mar deles Mas a gente chega lá, não tem problema não Tô subindo todo mundo pra brigar com o caos mesmo Que não tem mais o que fazer aqui Nossa, o império tem cidade em Norsk Eu não sabia disso Será que você convida esses piratas pra brigar com o caos? Eles tão fortes pra caramba Coisa mágica que brilha Às vezes eu acho que o xamã tá de sacanagem Mas se ele ajuda a nós, eu paro de mim A chance de encontrar que tem de magia é mais 5% A recebe de poder de 200 de magia é mais 10% Alguns partiram, um abraço Vem até o Feinburgo aqui Tô com vontade de vender meu carro pra comprar um PC Aí é uma situação complicada, cara Mas assim, sem querer ser um cara muito tendencioso Assim, não leva a ser o que eu vou falar É uma piada, tá? Mas assim, o carro vai te levar até onde? A praia? A cidade vizinha? Até onde que o PC te leva, tá ligado? Ó, pegou o merchan do cara, né? Cê é louco O cara devia ter que barulhar numa galo Vem Bossa de night robles Nem precisa matar que aparece o cara aí, na real, né? Cê é me servir O Mork diz o que? O Mork diz o que? Bem vindo para Hergig Eu vou destruir todos os caras Eu vou destruir os caras Aqui a gente pode atacar esse cara aqui Por que você trouxe isso no Cifador? Já que você perdeu o exército Um monte de tríades Dos Axaxin Perde sua humanidade Tchau Essa é uma batalha muito travada Ele tem aqui É importante que eu me livrei desse exército Pode pegar esse orc aqui Taurox Taurox você pode ir subindo para cá Vai ter ataque ali naquele forte sol ali Acho que nem está full ainda Está ficando toda machucada O que você quer? O que você quer? Não tem condições assim não Essa é minha Essa é minha Mais seguro para os Goblins da Noite Velho Mundo Renda gerada mais 325 Obediência mais 5 Ataque cor para cor mais 6 Ataque cor para cor mais 5 Para Goblins da Noite E moral mais 3 para Goblins da Noite Guarnição vai dar uma catapulta da perdição Um chefão Goblin Três Goblins da Noite Vou tirar essa aqui Vou tirar essa aqui para colocar guarnição Não Cara que cara pode colocar esse daqui Esse daqui Aqui, aqui Tudo bem com o teclado ai Meg O Burulão Vou atacar aqui a ultima cidade do Belegar Vou passar só mais turn aqui também E eu já vou me ir Para resolver as coisas aqui Antes de 5 da manhã Mas tá bom, eu devo fazer bastante coisa aqui Mas essa semana acaba essa campanha De algum jeito essa semana não acaba De algum jeito essa semana não acaba De algum jeito essa semana não acaba Ah, esse crow tá chegando ai né Essa campanha vai acabar igual ao exército do Euji Era para ser ontem Mas aí foi hoje Mas talvez seja amanhã Você não tá entendendo aqui Vai ser igual ao exército do cara lá Em algum momento chega Inclusive cadê o eu É amanhã velho O cara sumiu Ah, ele tá ferido ai Talvez isso já é depois de amanhã também Talvez isso já é depois de amanhã também Nunca saberemos Porque já tem um é amanhã aqui né Tem lá mais os heróis Atrapalhar o caos Até a hora do ar que eles chegam Até a hora do ar que eles chegam O cara lá da fossa E o clomo vozes ainda deixa mais barato né Aquela galera toda lá de monstros O pernilongo voltou Maldito Eu vou acabar com sua vida Pernilongo Então Ah tá aí um estudo que eu queria que as pessoas fizessem Por que que quando você vai dormir e tem um pernilongo no seu quarto O pernilongo sempre consegue achar exatamente aquele pixel Que você vai escutar fazendo Odeio essa merda mano Odeio essa merda mano Bom os caras funcionam Queria ser um pernilongo pra que velho Pra levar tapa Beleza né velho Meu Deus Beleza O que que você espera desse chat João Não é? Tão obvio mano Então Você já ouviu de Wurzak Minhas poderes? Com certeza Tributacapoços Eu não sei fazer amizade com vocês sim Vambora Lá vem Lá vem os caras chatonidos Sabia que ia ser derrota Ah cara Não dá pra defender com esses exércitos aqui Mano Vou tentar né só pra não perder o Assim não que eu vou ficar triste de perder esse senhor exército aqui Porque Homem pelo amor né velho O cara põe nome de youtuber no bagulho velho Tá Artilharias podem ficar aqui Aí vocês aqui 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 Todos os grupões Modo guarda Esses barudos goblins velho É intancável Esse cara é muito escandaloso velho Deixar três grandão assim juntinho Pra que valer uma unidade tá ligado? Black is the new green Black is the new green Black is the new green Black orcs will win Assim Se bem que eu até poderia colocar aqui uma galera na muralha Porque a infanteria deles lá não tá difícil de bater não velho A que eu temos aqui Vem ver o que a gente tem que fazer aí E isso aí Vamos ver o que a gente tem que fazer aí Pronto Vamos bater nas artilhas deles aí já ajuda bastante A vida já Vai pegar aquele grandão ali, que o grandão machuca. Aqui também é outro grandão. E aqui vamos esperar pegar esse pixel aqui para pegar esse cara de arma grande ali. Mas eles simplesmente não querem andar, então eu tiro aqui. Brincou formação aqui, acho que você segura aí, mas é melhor não, você vai ficar muito vulnerável, tem muita vantagem. Esquece, não, melhor não, melhor não. Vamos defender aqui mesmo, a gente tem maior vantagem. Quero meu general, inclusive. Facções desse Gigante Pedra são os Orcs. Na DLC do... The Warden and the Punch. Você libera esse carinha aí. Que é do Otário e do Grom. É o ídolo renegado, esse Gigante aqui. Bichinho feito de magia dos Orcs aí. Muito bonitinho ele. Caraca, maior dó de essa galera aqui, maior deslizamento. Essa cidade do jogo, são os fortes do Império. O Império ganha os portões lá de defesa igual os Elfos Nobres, eles ganham esses mapas aqui de defesa. O Rock is the New Green. O Rock is the New Green. Vamos pegar aquele... O Lobby do Noish ali que está tentando pegar o portão sozinho. Ele acha que é festa, né? Eu vou até entregar o portão para ele assim. Mosquito! Eu acho que eu não peguei, merda. Eu soube daqui, meu. Minha voz. Onde está o Scrap? Esperamos que todo o mapa do Warhammer 3 seja pensado igual esse aqui foi, velho. Porque tem muitos pontos defensivos bons nesse mapa aqui. Tipo, defender a Muralha é muito opcional nesse mapa aqui. Onde está ele? Ahhhh! Vamos lutar! Ahhhh! Já morreu eles na galá deles aí, velho? Eu acho que agora morreu... Vá, vá, vá! Vá, vá. Não! Parabéns pro cara do portão que abriu pra aranhar a cara que passava, viu? Parabéns, é o responsável aí. Pode demitir esse cara depois aí. O portão fechou na hora que o bicho passou. Pegaram o portão de qualquer jeito, então sai daí. Ah, parou. Está repetindo ela mesmo como faltou. Correios! Correia, garotos! Mudou! Correios! Correios prontos! As muralhas foram rompidas, para que? Forja isso! Isso é isso! Vigil! 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 Agora está vendo o peso pesado ali em baixo. Vigil! 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 Traz um de vocês aqui. Vigil! 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 É, está lá, chato onildo Beleza, vamos ver se agora dá tempo de eu reparar a guarnição aqui né? Tá foda Tem um turno de descanso Dá pra ter o herói E... Drakka e a Eryr confederando? Sim, dá Armadura de pedra, que é pesado? Pesadão, guarda pros grandão Bloqueia a melhoria de sucata pra gigante e duro renegado Essência física mais 10% pra ídolo renegado Força da arma mais 10% pras unidades de gigantes Se não me engano você só precisa confederar a Drakka e você já consegue fazer a busca do coelho Porque é item dela Eu acho Enfim gente, eu vou salvar aqui Eu acho que é um turno de descanso 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 Obrigado.